Estaduto torcedor, defende ou criminaliza? A ideia, na verdade, é que seja o mais dinâmico possível. Então, a participação de todos da mesa de vocês também é muito importante. Vocês participem e se coloquem também. Na mesa aqui, em conta de exposição, tem ele, eu sou professor, eu sou advogado, agora não sou advogado diretora. Doutor Edilson Guiberto, que é, que a maioria de vocês, inclusive, conhecem ele, pela atuação, inclusive, nessa pauta, do futebol, inicialmente, com o Santa Cruz, mas dialogando com todas as suas filhas. Tur, que é o representante da Anatol, que é a Associação Nacional de Futebol e Organizados da Internatividade também, e da Futebol e Jovem do Esporte. Atriano Costa, um dos representantes do futebol da Universidade Santa Cruzense, uma trajetória construída também com a Inferno Coral, com a Renan, que também faz parte do coletivo, que é advogado popular também. Lucas, que é do Movimento Popular Coral, que é um desses grupos dentro do Santa Cruz que disputa a política do clube, que é a política dentro e fora do clube também. Nós tínhamos um vídeo, na verdade, dois vídeos para passar para vocês, mas a gente estava batendo cabeça exatamente em conta disso, projetou um capir, o adaptador e tudo mais, que era um vídeo exatamente do Alex Meduim, que é o vice-presidente nacional da Anatol, e um outro vídeo do Irlan Simões, que alguns de vocês conhecem também, que é um cara torcedor do Vitória da Bahia, da Brigada Marigheira, inclusive, no Celeiro do Vitória, e um dos caras que tem alguns dos trabalhos mais representativos nos últimos anos que serve a futebol, que é o livro dele, inclusive até o mestrado dele, que é Clientes e Rebeldes. Porque ele traz para mim mesmo essa problemática que veio com a Copa de 2014, da higienização do estádio. Aqui a gente sofre isso, sofreu e sofreu isso por conta da Arena de Pernambuco, mas nos nossos clubes a gente sofre isso também com a política, muitas vezes, da gestão, inclusive de eleger torcedores do bem e torcedores do mal, os torcedores organizados são torcedores do mal. Aqueles torcedores brancos de classe mestre são torcedores do bem. Então o Irlan é o cara que traz esse problema lá, que tem um trabalho bem representativo nesse sentido também. E aí os dois vídeos se referem a isso, se daqui para o final a gente conseguir sanar essa dificuldade, a gente até vai disponibilizar no final do debate, posteriormente ao debate, uma sistematização de tudo que a gente discutir aqui, então a gente vai disponibilizar isso e os vídeos também, né, Adriano? A gente pode mandar ou pelo WhatsApp, pelo celular, ou até disponibilizar o link publicar e disponibilizar para vocês poderem assistir e ver o que é que esses caras têm a falar, que são caras importantes assim. Inclusive, essa problemática que o próprio Irlan Simões traz é um problemática muito próximo da gente, né? Nossa, porque ele é o cara de introdução que oculta o destino, velho assim. Ele é uma realidade muito mais próxima da gente do que uma outra contribuição que veio a falar do Pernambuco, mas que não vive a nossa realidade. Então, assim, esse nome, esse cara, é um cara bem adversativo. A gente, inclusive, em outro momento, talvez, Adriano, tratar disso também, só disso. Como também a gente pode, no decorrer do debate, e obviamente a gente precisa se prender muito ao estado do torcedor e às nuances dele, à competitividade e aquilo que a gente vai discutir aqui, mas a gente precisa também referenciar livros como esse aqui, que é o livro do Emmanuel Leite, que trata, inclusive, um outro debate que a gente precisa promover também, que é o gosto da distribuição do próprio televisão. A gente precisa discutir disso também. Até porque nós, enquanto torcidas, em movimentos, em grupos organizados, enquanto movimento social do futebol, digamos assim, a gente precisa se apropriar das palcas, para que a gente não seja atropelado, e para que a gente possa saber exatamente quais são os nossos direitos e as nossas possibilidades. O estado do torcedor, ele existe, mas ele tem uma série de problemas que a gente precisa discutir, que a gente precisa se apropriar dela. Planejou agora fazer uma exposição sobre o estado do torcedor, uma exposição básica, porque às vezes a gente pode imaginar que basicamente nós temos conhecimento disso, mas na prática nós não temos. Para você ter ideia, eu li o estado do torcedor depois de muito tempo, e a gente vai verificar, inclusive, nessa fala, que eu queria que o Guilherme, o próprio Túlio também, e especialmente o Guilherme e o Adriano, que eles problematizassem isso mais especificamente, porque são pessoas que vivem essa realidade da aplicação do estado na Prato. Túlio e Adriano, mais na perspectiva da Prato, enquanto o estado organizado, e Guilherme como aquele agente dentro dessa estrutura que trata diretamente, inclusive, os órgãos de segurança, que são aqueles órgãos que utilizam o estatuto, talvez, para não se criminalizar. E por que eu li o tal vez? Não é que eu não acredite nisso, é que é uma problematização que a gente está colocando, a gente está descobrindo isso. E aí eu queria que vocês, de preferência, nesse toque aqui, se apresentassem, embora eu tenha feito isso, mas que falem um pouco da experiência de cada um dentro do futebol hoje, de como está colocando essa discussão aí. Eu queria inicialmente começar o Curo, depois a Adriana e o Iberto, porque o Iberto vai trazer essa visão objetivamente mais jurídica disso aí. Eu acredito que a Adriana vai ver já me conheça, o Xavier, sou da Jovem, sou da Jovem, sou da Jovem, tenho a participação em algumas bairras da internet, produzindo conteúdo aí para a gente tentar massificar mais algumas coisas, eu acho assim, no que toca a questão do Estatuto do Torcedor e a esses ciclos, eu acho que é uma coisa riquíssima, que a gente tem que cultivar, incentivar, inclusive uma participação mais ampla, não ser uma posição de gestão, e caso seja, seja depois internamente compartilhado, porque o grande problema hoje que eu vejo no Estatuto do Torcedor não está no Estatuto do Torcedor em si. A gente vê que a grande questão sobre o Estatuto do Torcedor é, ele abrange muita coisa, ele é bem completo, mas no que toca aos direitos, ele é um pouco mais relido, até por culpa nossa, porque a gente não tem conhecimento dela. E isso não se restringe ao direito da O Estatuto do Torcedor. É uma coisa que é universal em relação ao direito, eu acho que a gente dá um lugar de igualdade aqui, ou a igualdade populares, é uma coisa que incide mais, pior ainda sobre as câmaras mais populares, o direito, até a forma que se escreve o direito, as leis, são as coisas muito inacessíveis. Uma pessoa que não tem um conhecimento jurídico, vai pegar a Constituição, vai ler e vai entender o que está ali. você lembra um pouco de palavra, além de você não entender, você vai te dar uma pergunta. Não entendo, tem que ter fonte, RG e tal, mas tem algumas causas que você vive, você fica com o bicho. Isso aí significa o quê? Então, assim, acessibilidade do direito hoje é uma coisa muito precária. Junto a isso, a uma cultura, onde a gente não tem esse cultivo de acompanhar as vezes, é uma discussão que a gente está batendo aqui. Essa visão que as torcidas vivem um mundo à parte, e tem uma Constituição à parte, um código de lei à parte assim, a gente não, a gente pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo ou outro, mas calma. Até onde isso está de acordo com o código final, com o produto da RG, e aí é disso que muita gente está se quebrando, tipo, a gente faz uma coisa, e para o mundo de torcida, está lindo, está bonito, é troféu, é vitória, é derrota, mas pelo código final não é. E é onde o pessoal está agindo, e está pegando a impulsão pelo pé. E aí você vai investigando questão fiscal, questão de gestão em si, formatação, e o conhecimento geral da torcida é baixíssimo. A gestão de conhecimento sobre o estatuto do torcedor, os componentes que o prestador é baixíssimo sobre o estatuto do torcedor, é uma coisa que é muito restrita a quem está cobrando com ele. E aí você aplicar uma lei, é o que ele diz que todo mundo aqui, se já chegou em algum momento a discutir uma ordem, às vezes, de qualquer que seja a oportunidade, que ela quer dizer, olha, você não pode fazer tal coisa, isso eu não estou dizendo só para o tipo de bom, não. A partir do momento que você tem o conhecimento, você vai, eu posso fazer o quê? Essa resposta às vezes quebra quem está entardando, porque o cara às vezes simplesmente está e bota alguma coisa na cabeça dele, porque a polícia às vezes não está nem a fala do que é estatuto do torcedor, porque a gente não tem um grupamento de polícia especializada em atendimento, então o cara na formação dele não tem que saber o estatuto do torcedor. Então o cara fala, mas você não pode fazer isso não, eu não posso, por que eu não posso, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso acessar o estado de um português amarelo, um gureamento amarelo de que ele faz? Por que? Fundamentado em que? Se eu vim aqui com a camisa do Brasil, que é amarelo, eu não posso entrar também. Então onde é que você está tirando? Amarrado em que você está tirando isso? Entendeu? Então assim, tem muita coisa que a gente está engateando, por entre motivos, que a gente vai ter 359 mil ações para resolver, mas um ciclo de debate desse, começa e aí vai começar a se plantar uma semente, de conversar e entender o que é estatuto do torcedor, no que ele implica, no que tira, no que ganha, para a gente começar a brigar pelos direitos da gente, que é o que a gente está fazendo. Esse ciclo é o coletivo de uma torcida, a gente criou o coletivo justamente para criar esses ambientes de debate, de construção, seja dentro do clube, fora do clube, então a gente vem construindo, desde o início do ano, várias reuniões de debates abertos com as pessoas, para democratizar as bandeiras que a gente tem, são as bandeiras de futebol normal. Então a gente construiu o primeiro ciclo sobre o Santa Cruz, o estatuto do Santa Cruz, e aí a gente construiu esse segundo, com a abertura da torre, com todas as torcidas, para estar presente e falar sobre o estatuto do torcedor. Então, diante de mão, diante do que vem acontecendo na internet, sobre o evento, sobre o apoio da CUT presente no evento, a gente quer deixar claro que a gente não veio aqui para discutir o processo de clínico político, nem muito menos as eleições de 2018. A gente veio discutir aqui o estatuto do torcedor, o seu torcedor. Agora a gente tem que entender que diversos movimentos políticos, o partidário vem nos apoiando, para a gente estar aqui presente hoje. Construir o espaço, operou o espaço, operou, para a gente estar aqui hoje, e vem escutando a gente em outro momento. Tem várias universidades, a faculdade de direito vem nos convidando para os debates, e a gente está aí em presente. E sempre que a gente vai, a gente convida a inferno, a gente convida a todos. Se a presença é uma acessão, ela é uma outra discussão. Mas a gente vem construindo todos os debates que estão acontecendo dentro da cidade do Recife, deve ter. E principalmente, por causa do Estado, no Brasil inteiro, a gente tem que confiar esse debate. Então, é importante lembrar que a gente veio aqui para discutir o estatuto do torcedor. A gente não veio aqui para discutir a política do país, ainda não. Lógico que está dentro do tentamento. Mas as torcidas ainda não têm essa formação para discutir isso. Eu queria muito que as torcidas tivessem essa formação política e discutir sobre isso. Mas a gente não tem a capacidade, ainda. A gente mal tem a capacidade de discutir sobre nós mesmos. Então, era uma das coisas que eu vinha desde quando a gente anunciou o SIGO, teve diversos problemas na internet, e tudo mais. Então, era uma das partes do discurso que eu gostaria muito de ter falado. independente disso, a gente tem vários movimentos que nos apoiam, nos convidam. Então, a gente não pode deixar que a gente fale sobre eles porque eles nos convidam. Se eles são os únicos que nos convidam, se eles são os únicos que nos escutam, a gente vai fechar as fotos para eles, mas não. Agora, a gente está aqui abrindo espaço e não está acontecendo. Ninguém é patocínico. Então, a gente está aqui para construir, formar as pessoas políticas e críticas sobre o que a gente é como torcedor. o que a gente representa, quais são os nossos direitos e quais são os caminhos da liberdade das torcidas que a gente tem que há mais de seis anos e a gente não se discute por experiência própria. Eu, dentro da minha torcida, no caso, eu vejo uma questão de discrédito perante a liberdade. Qual o crédito que a gente tem? Qual a fé que a gente tem que ir amanhã para se liberar? Nenhum. Mas o que a gente está fazendo para se liberar? A gente está construindo debate, a gente está formando argumentos, a gente está indo presente para o Instituto, a gente está indo presente para a Federações, a gente está ocupando os espaços do clube, para que o clube nos defenda, a gente lutar. Então, a partir de hoje, a gente espera que isso esteja aprontado com todos vocês presentes e a gente debate sobre o Estatuto do Torcedor e outras informações sobre as torcidas organizadas e sobre o torcedor em geral. dentro do debate, a gente colocou assim, que é fazer a apresentação do Estatuto, a gente não tem como ler para todo mundo, apesar de ser acertado, todo mundo aqui da MEITA tem uma estibada sobre o Estatuto, tem seus pontos, por isso que a gente vai falar sobre o Estatuto. Para que a gente não leia, a gente faça nossos pontos, faça uma direção que a gente vai fazer posteriormente a leitura. E aí a gente vai falar sobre os direitos e defeitos do torcedor, vai fazer também uma análise jurídica do Estatuto. A gente vai fazer os caminhos para a organização e a liberdade de expressão das torcidas. Tem um ponto no Estatuto do Torcedor que é um direito do torcedor, que é o ouvidor. A gente descobre esse ouvidor, então como tornar o ouvidor um instrumento de participação das torcidas dentro da federação. A gente vai falar também quais os projetos que serão criados para a liberdade da manifestação do segundo. Então, no Rio de Janeiro a gente tem o projeto sobre a liberdade das bandeiras. Como é que eles fizeram lá? Eles fizeram um projeto para dar as tudo mais. Quais são os prazeres que a gente vai criar para que a gente comece a ter a liberdade da manifestação torcedora? Não na manifestação das torcidas, mas na manifestação das bandeiras, das faixas. Enfim. Aí, o outro ponto é como criar espaços amplos e democráticos para que o torcedor e as federações e os clubes nos escutam. Como defender a participação da igreja nos estádios, como defender a participação do medo nos estádios e como obter mais transparência nas federações e no grupo através desse estatuto, já que é um direito do dever do torcedor. E, por último, eu acredito que a gente tem a capacidade de discutir sobre isso, apesar de ser um tema muito forte, mas que passou um monte de ver falando sobre isso na rede social e em outras torcidas, que é como ser, de alguma forma, contra a homofobia enraizada nas arquivontais. Então, vamos para o nosso lado? É, eu não esqueci de citar, mas eu queria garantir a fala dele também de Lucas, que está lá no ar que eu nem tinha visto também.